Eu tenho 28 anos e um filho de 2 anos, ontem ele queria ver a Pepa na hora que eu estava assistindo TV, aí por impulso eu falei, Pepa é o seu cu, agora não é a hora, ele fez uma cara e fiquei com o coração na mão, caramba velho, pelo menos você teve isso né, pelo menos o coração na mão rolou, o Pepa parece um rolê safe velho, eu vi isso aí vai te pegar, Pô, eu vou confessar velho, eu já botei um Pepa Pig pra dormir velho, já fez isso?